Você trabalhou aqui na base do Grêmio, você acompanhou de perto o processo de formação do Jean-Pierre, né? Hoje ele fez o segundo gol, gostaria que você comentasse um pouco como você vê de longe e hoje como adversário esse processo de evolução do Jean-Pierre agora no time profissional do Grêmio. Do Jean é um menino incrível, né? Eu tenho um carinho e uma satisfação muito grande em poder ver ele atuando nesse nível. Eu fui treinador dele na categoria infantil. A gente tinha uma geração muito boa de meninos, né? Tinha o Lincoln também, que era outro menino que acabou jogando na equipe principal do Grêmio. O Darlan, que também hoje compõe a equipe principal. Então são meninos que deram... Fico muito feliz de ter participado numa pequena parcela da formação desses jovens aí, porque o futebol brasileiro precisa de jogadores de alta qualidade e é muito bom ver o Jean atuando nesse nível. Fico muito feliz de ter participado na equipe principal do Grêmio.